Fará, dirá como é que fará, faz favor, Sr. Paulo Reis Oliveira. Sr. Presidente, só para interpelar a mesa, para esclarecer o Sr. Ministro, farei quatro grupos de perguntas para também poder gerir o seu próprio tema. Muito bem, Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira, faz favor, para iniciar então a intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu sou otimista, mas Sr. Ministro ainda é mais otimista que eu. Temos a falar da parte do copo meio cheio, deixe-me falar-lhe da parte do copo meio vazio. Sr. Ministro, em relação ao EFASEC, eu começo com a EFASEC e começo com a EFASEC não por aquilo que estão a fazer, porque sobre isso já falamos e nós estamos a aguardar e o relógio está a fazer tic-tac para nos dar a explicação de como é que tudo vai acontecer, mas queria falar-lhe do que é que não aconteceu no EFASEC e que é grave. É a nossa convicção de que entre o momento de entrada do Estado na EFASEC e a saída, a EFASEC sai muito mais enfraquecida do que o Estado. Recordo-lhe que desde um momento para o outro a EFASEC perdeu 24% dos seus recursos humanos, muitos deles altamente capacitados, e esta força de engenharia da EFASEC acabou por ser contratada por outras empresas. E o Governo, ao fechar este acordo, não garantiu a consolidação do setor em redor da EFASEC. Ou seja, o Plano Energético Nacional 2023-2030, que prevê, como sabe, aumentar a capacidade instalada de geração de energia elétrica de 23 GW em 2022 para 47 em 2030, está claramente ameaçada. Basta perceber que para isso teríamos de fazer quase oito vezes mais do que fizemos até agora. Ora, o que acontece, Ministro, é que para a consolidação do setor teria que ser feita à volta da EFASEC ou com a EFASEC. Aparentemente, aliás, a própria Multares terá dado nota, e isso saiu na imprensa, de que pretendia adquirir algumas empresas do setor, nomeadamente a Jaime da Costa, precisamente pela percepção da necessidade de consolidação do setor. Creio que o Governo também terá acompanhado este processo. Portanto, o que se passa neste momento, e esta é a nossa convicção, é de que o Governo não teve a capacidade, não teve o engenho de conseguir garantir a consolidação do setor e, por via disso, o Governo tornou-se totalmente incapaz de cumprir o Plano Energético Nacional, que foi um Plano Energético Nacional que o próprio Governo aprovou. E, assim sendo, Portugal não vai cumprir as metas de descarbonização da economia e transição energética a que se propôs. Podia comentar isto?